Oi, oi todo mundo! Bom galera, eu vim aqui hoje gravar um vídeo pra vocês. Esses dias eu compartilhei uma foto de uma página da cantora Avril Lavigne. E nessa foto que eu compartilhei, dizia assim... Avril Lavigne foi morta e foi substituída. Mas calma, calma. Eu aqui com esse cabelo de leãozinho, né? Olha que lindo, eu tô parecendo Simba. Foda-se. Eu vou contar um pouco pra vocês. Eu sou muito fã da Avril Lavigne. Eu conheci ela em 2007. Mano, eu tenho todos os CDs dela, tipo... Tipo, todos mesmo. Sem contar o uso do show. O show? Eu não tenho o da outra turnê. Enfim, galera. A Avril começou a fazer sucesso. Não me engano, foi com 17 anos. Eu não acompanho ela desde o início. Por quê? Porque eu nasci em 98. Então, quando ela começou, lançou o CD e tava fazendo sucesso, eu tinha meus 3, 4 anos. Bem novinha. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo no mundo. Acabei conhecendo ela em 2007. Comprei esse CD. Gostando pra caramba dela. Daí eu quis pesquisar quem é tudo e tal. Que ela começou com 17 anos. Que o primeiro álbum dela foi o Let Go. Comprei os outros dois álbuns anteriores. Só que... Em 2011, saiu uma teoria dizendo que a Avril Lavigne tinha morrido e sido substituída por uma sósia. Sósia, gente. Pra quem não sabe, é uma pessoa muito parecida com você. Muito parecida, muito mesmo. E eu ainda não tava sabendo dessa teoria. Em 2011, ela veio pro Brasil com a turnê Goodbye Lullaby. E eu fui no show. Aí eu percebi, assim, que ela tinha necessidade de engrossar a voz das músicas antigas dela. With You, Complicated, Skitter Boy. Eu percebi que ela queria deixar a voz mais grossa. Em 2013, que eu fui descobrir essa teoria. Eu achei, sem querer, eu não vou lembrar como, mas eu achei, sem querer, isso na internet. Um site chamado Avril Stamore. É um blog. E aí eu fui ler. Era uma jovem de 17 anos. Ela não tinha muito apoio da família, né? Ela não era próxima com o pessoal da família. Ela só era próxima com o avô dela. E um dia, ela recebeu notícia de apresentar um show. Ela recebeu notícia de que seu avô tinha falecido. Ela cantou a música Tomorrow pra ele. Chorou muito. Ela dedicou a música pra ele, no palco, ao vivo. Depois ela saiu e foi aparada pela turma da banda. A teoria diz o seguinte. Ela começou o sucesso muito novo. Muita pressão na cabeça dela. Já que ela não tinha o apoio da família, ela tinha o apoio do avô. E o avô morreu. Então ela entrou numa profunda depressão. Aí um dia, chegando na casa dela, ela se deparou com ninguém em casa. Profunda depressão. Ela foi lá, arrumou uma cordinha no pescoço e... Se matou. No final de 2015, lá pra final de novembro, eu voltei a pesquisar sobre isso. E eu achei muita pista. Eu li que essa suposta sósia que está no lugar dela hoje, ela chama Melissa Vandela. Ela é uma atriz. Na época de 2002, foi feito um concurso de sósia. A Melissa ganhou esse concurso. A imprensa da Avila Vini fez. Contratou essa moça, a Melissa, pra despistar os paparazzi. O primeiro álbum dela, ela vendeu, tipo, milhões de cópias. E ela, assim, tava explodindo. Porque na época, né, era uma menina meio moleca, skatista, rock, meio punk, uma menina tímida. Então, tava explodindo. E como ela morreu, então tava gerando muita grana pra imprensa. Muita grana, muita grana. Tipo, muita mesmo. Então, o que eles resolveram fazer? Vamos pegar essa sósia e colocar ela no lugar. Então, colocaram essa Melissa Vandela. Gente, é nítido. Há uma mudança do rosto. Em apenas oito meses. Não adianta você pegar uma foto da Avila Vini de 2002 e comparar com uma foto da Avila Vini de hoje. Comparação com uma menina de 17 anos e depois ela com 30 anos. Todo mundo muda. Comparar a foto, né? Já que ela morreu em 2003 e a sósia entrou em 2004. Não tá a foto de 2003 e a foto de 2004. A primeira foto é no final de 2003 e a segunda foto é no começo de 2004. Percebe que o rosto da primeira Avila Vini era bem mais redondo, o nariz mais cheio. E o rosto da segunda foto é bem mais delicado, com traços diferentes. Tanto a cor do olho. Um olho escuro e o outro é mais claro. O rosto, você vê que são completamente pessoas diferentes e que ninguém muda, assim. Em apenas oito meses. A personalidade da pessoa mudou completamente. Ela começou a usar playback, assim, várias entrevistas. Eu sou uma rock chica, não a full-on pop chica. Eu amo chicas que dançam a dança e, assim, e tudo isso. E, assim, eu vou pegar a foto, e eles vão ter, tipo, racks de roupa. E, assim, eu vou pegar roupas. E, assim, eu vou pegar todas as roupas. E, assim, eu vou pegar todas as roupas. E, assim, eu vou pegar o que eu tenho aqui, né? E, assim, eu vou pegar o que eu tenho na agora. A Avril, ela era vegetariana E uma pessoa que é vegetariana é, assim, muito difícil, sabe? De voltar a ser carnívoro, ou de começar a ser carnívoro Hoje, a Melissa Vandella, ela come carne pra caralho Nas entrevistas antigas de 2002, os repórteres perguntavam, né? Qual é a sua comida preferida? Ela falava que era pizza Aí, nas entrevistas de hoje, perguntam hoje pra ela qual é a sua comida preferida Ela fala carne As mensagens subliminares que ela manda nos clipes, gente É, assim, é notório Parece ser a data da morte Ou uma última mensagem antes de morrer Por isso parece escrita com os dedos cobertos de sangue Essa imagem parece ser o rosto da Avril morta E também é bem parecido com a assombração do filme Caçando Melissa Esse é o segundo quebra-cabeça Creio que seja uma lápide Porque geralmente uma estrela é colocada antes da data do nascimento E uma cruz antes da data Arca de dedo coberto de sangue E dizendo que o filme começou Então aparece a Avril de cabelos loiros num filme 35 milímetros Ou seja, a verdadeira Avril é a representada com cabelos escuros Pois ela que começou o som, ou seja, começou na banda E a de cabelos loiros é uma atriz Pois ela é mostrada num filme negativo de 35 milímetros Um filme negativo, é um filme nulo Ei Tríade Trindade Se eu pudesse dizer a verdade Diria o que eu quis dizer com Eu, eu mesma e eu Bom Agora fa- Essa tal de Melissa Vandella Ela mostra ser uma pessoa totalmente dada Sabe? Totalmente vulgar A Avril Avril de 2001, 2002 Era uma menina tímida Não gostava de rosa, hello kitty Não era vulgar As músicas de hoje em dia Ela só fala Eu sou uma vadia louca E a verdadeira Avril, a Avril de 2002 Ela era uma pessoa tímida Ela era brincalhona assim Mas ela era tímida O estilo de música dela Eram letras deprimentes Se sentia como um móbile Presa no teto Tempos atrás lançou um filme chamado Não sei pronunciar em inglês, gente Mas é Raunting Melissa Que chama Assombração de Melissa O Segredo de Melissa Quem estava por trás da direção desse filme? A Avril Avril, a Melissa Vandella Nesse tweet, ela conta que está fazendo um novo projeto É um filme Segredo de Melissa Só que esse filme só foi passado para iPhone Não passou no cinema, nem na TV E nem para Android É um filme meio escondido É um filme escondido É um filme escondido O que eu posso pegar minhas mãos Até que eles me encontram Eu só preciso que você veja por si Ouça por si Então veja isso Ouça Tem uma divulgação com o nome Melissa escrito na mão Parece que ela manda pistas Ela quer falar, mas não pode A primeira foto é a Melissa E a segunda é a Avro Então ela imitou as pintas que a Avro tinha como tatuagem Essa foto foi tirada em 2004 E os olhos da Avro verdadeira são azuis E da Melissa é mais puxado pro verde Então ela usa lente E essa foto foi tirada por um paparazzi Pegou no flagra Mas reparem na voz Música Música Tchau It's all been done before And if you could only let it be Yell out what you yelling for Lay back, it's all been done before And if you could only let it be For War Child, which is called Songs of Peace Which goes towards the children who've been affected by the war And it just came out like... You Guys is the first song that I ever learned to play guitar to When I was a little girl Mudou demais Ela pode ter feito fonoaudiologia Que muda a voz completamente Mas gente, em apenas de 8 a 7 meses Ninguém muda personalidade, caráter O nariz da Avila Vini era bem grossinho Era grande assim E o da Melissa Vandella É um nariz bem fininho com a pontinha bem arrebitada Em 2004 foi lançado o álbum Under My Skin Significa Sob Minha Pele É Avila Vini Under My Skin Avila Vini Sob Minha Pele Por dentro do CD, gente Né, nesse folheto Tem umas fotos dela Uma coisa estampada aqui na camisa Que é uma foto da suposta Avila Uma corda amarrada no pescoço Dá uma foto da Avila morta E colocaram na roupa dela Reparem que nessa foto No efeito negativo Que é que tá na roupa dela Tem uma corda amarrada no pescoço Que é como a Avila morreu É Nobody's Home Que conta que a menina chegou em casa, né Se sentindo sozinha Deprimida E ela ficou pendurada por um fio Então dizem que nessa música Ela conta como é que a Avila morreu O próprio Instagram Do filme Routing Melissa Que é o filme que ela participou Postou essa foto De um suposto enforcamento da Avila E o melhor amigo da Avila Era o Evan, né Que era da banda dela E ele escreveu uma música Dizendo que setembro chegou E que tudo mudou Desde quando a melhor amiga dele se foi Contou para sua amiga Que contou para os meus amigos Agora você é resistente A sua história é inconsistente E você finge que está chorando Mas eu sei que é mentira de novo E essa é a parte que você desaparece Isso aqui é um rompimento com a sósia Me diga, como é ser a impostora do ano? E essa é a parte que você solta uma lágrima Vamos deixar isso claro Nós, acabou Eu sei quem você é de verdade Você é a impostora do ano Eu quero voltar para minha banda antiga Você sabe qual é a minha posição sobre isso Eu não dou segunda chance E todas aquelas dancinhas de líder de torcida A antiga morreu Você é a impostora do ano De qualquer modo Não é um desempenho oficial Não importa o que Diane ou qualquer um de seus amigos lhe disse Então, gente Não fica falando só pelo rosto dela, sabe? O rosto Ai, você está falando isso porque o nariz dela ficou mais fino, não sei o que Não, gente Tem muita mensagem subliminar A gente sabe que o mundo da música é sujo As pessoas fazem pacto Eu acredito sim que possa ter existido esse negócio de substituição Porque olha a Deep Web, gente A Deep Web é um site assim, horripilante, horrível Então eu acho que nesse mundo existe de tudo E não é difícil achar sósias Essa aqui é a sósia da Katy Perry Elas não são idênticas, mas são parecidas Assim como a Avril e a Melissa Eu acho que em 2013 Ela veio para o Brasil fazer outro show da turnê Avril Lavigne Bem, aqui Eu não estou no Brasil Não é, não é verdade É um clone Ela cutucou o ouvido assim como se ela tivesse ouvindo alguma coisa no ponto, sabe? Como se ela tivesse puxado para ela, ó, fala tal coisa É uma teoria que está sendo levada até para fora, né? Do Brasil para o próprio Canadá, de onde ela é As polícias canadenses estão pesquisando sobre isso Estão na cola dela mesmo Ela pode ser presa por falsa identidade Link do blog para vocês saberem um pouco mais sobre isso Pode ser verdade, pode ser que sim, pode ser que não Não achem que eu sou louca Podem procurar aí, Melissa Vandé É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Se você já é inscrito, mostre para os seus amigos, tá bom? Um beijão para vocês E até o próximo vídeo